A CRISE DE SAÚDE PÚBLICA GLOBAL Depois da crise de saúde pública global provocada pela pandemia de Covid-19, os governos de todo o mundo estão agora a fazer o que podem para mitigar as consequências económicas das quarentenas e do distanciamento social. Há uma geração que os mercados bolsistas não assistiam a uma queda tão grande. E o Médio Oriente não foi exceção. Mesmo as nações ricas do Golfo Pérsico foram duramente atingidas pela descida abrupta dos preços do petróleo. Os índices que analisam as tendências económicas têm vindo a atingir níveis mínimos históricos. Aqui no Dubai estão a ser criadas diversas políticas económicas, bem como pacotes de estímulo aos bancos para ajudar a amortecer o impacto nas empresas. A partir de meados de março, o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos passou a ajudar bancos e empresas através de um programa de apoio económico no valor de cerca de 65 milhões de euros. A ajuda aos bancos consiste em crédito a custo zero, a fim de incentivar a concessão de empréstimos, libertando o dinheiro dos amortecedores de capital, isto é, dos fundos obrigatórios dos bancos para momentos difíceis. O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos anunciou cerca de 70 mil milhões de dólares, o que equivale a 17% do PIB, em medidas de apoio, isto para obter liquidez adicional nos bancos. O pacote é dirigido ao retalho, em particular às PME, e também aos setores com maior impacto no mundo empresarial, e tanto os titulares de um empréstimo pessoal ou hipotecário, como as PME e as grandes empresas, estão a beneficiar muito destas taxas. De acordo com o inquérito aos concessores de empréstimos, estas medidas de apoio incutiram uma confiança considerável. 42% dos inquiridos nos Emirados Árabes Unidos disseram acreditar que as suas empresas poderiam voltar à normalidade no prazo de 3 a 6 meses. Já 64% mostraram-se muito confiantes na capacidade da própria empresa construir competências para o futuro. A nível global, o valor está nos 48%. Nos Emirados Árabes Unidos, alguns setores sofreram uma quebra sem precedentes, mas outros viram a procura disparar. Analisamos todos os números, de uma mercearia, uma loja de roupa ou um negócio de eletrónica. Os números de visualizações online e os números de vendas online aumentaram exponencialmente. Por isso, de certa forma, acelerou uma tendência que já estava presente. Os mais diversos setores tiveram de se adaptar e apostar nos negócios online. Imobilizar as mais recentes tecnologias tem sido vital para avaliar os riscos para a saúde pública e a economia. Pudemos ver uma espécie de confinamento inteligente em determinadas áreas nos Emirados Árabes Unidos. O investimento no setor da saúde, na gestão de crises, na gestão de riscos, no investimento em inteligência artificial, na análise de dados, são uma necessidade para o futuro. A pandemia parece ter levado o mercado a refletir sobre a natureza das infraestruturas da economia global. O nosso maior parceiro comercial para o comércio não petrolífero é a China. Este comércio foi afetado pelos desafios logísticos a nível global, o que mostra que precisamos de ter em consideração a diversificação da cadeia de abastecimento e a produção no país. A fórmula de sucesso passa por uma combinação de anos, mas o maior processo de aprendizagem fora da pandemia é sobre como nós, enquanto humanidade, podemos coordenar e tomar grandes decisões. Uma aprendizagem benéfica para a humanidade e a economia, tendo em vista um futuro melhor após a crise. A CIDADE NO BRASIL